com o assédio do vizinho. Várias vezes ela me ligava reclamando dele. Da última vez ela me ligou chorando, que foi quando ela reuniu minhas tias aqui, que falou que não aguentava mais ficar aqui, que ela estava com medo dele ficar drogado e fazer alguma coisa com ela. Mas Silvio, 20 anos mais novo que Sueli, tinha uma atração fatal pela vizinha. Ele roubava as peças íntimas dela, ele falava besteira pra ela. Um dia ele chegou a discutir com ela, e ela xingou ele, falou que ele tinha idade pra ser filho dela, e ele mostrou as partes íntimas pra ela. Foram quatro anos de investidas, até que Sueli passou a ser ameaçada. O amor platônico acabou nesse bananal, em Itariri, litoral sul de São Paulo, onde Sueli foi encontrada morta e com sinais de estupro. Além dele estupar, ele fez tudo o que ele queria. Ele bateu o rosto dela, estava muito machucado. Ele mordeu, teve até que ser lacrado o caixão. Sexta-feira, 9h30 da noite. Esse era o caminho que a Sueli fazia quando ela voltava do trabalho. Descia do ônibus e esse é o caminho pra casa dela. O corpo dela foi encontrado exatamente nesse local. O que acontece é que a polícia acredita que Sueli foi pega pelo estuprador e assassino e levada aqui pra dentro. A família estava desesperada da Atena. Ninguém sabia onde a Sueli podia estar. Eles começaram a fazer o caminho que ela faria naquele dia e decidiram entrar nesse bananal aqui. Fica em Itariri, perto de Peruíbe, no litoral de São Paulo. Começaram a encontrar, então, alguns indícios. Essa, por exemplo, é uma sacola que a Sueli costumava carregar todos os dias quando ia pro trabalho. Algumas roupas dela também estavam por aqui. A família, então, tinha a pista de que algo poderia levar até o corpo de Sueli. Mas ninguém queria acreditar nessa possibilidade. Quando eles vieram até aqui, encontraram naquele cantinho ali que o Mota mostra pra você, nesse córrego, o corpo de Sueli. Tinham madeiras em cima do corpo pra que talvez ela não boiasse ou ninguém encontrasse a Sueli. Ela estava com marcas de asfixia no pescoço, com o corpo todo machucado, com as calças abaixadas. Segundo a polícia, Sueli foi estuprada e assassinada. Sueli era diarista, trabalhava em Peruíbe. Aos 52 anos, era mãe de quatro filhos e casada com seu Ariel, que sabia das investidas do vizinho, mas nunca acreditou que ele pudesse chegar a matar Sueli.